Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês, que Deus abençoe, bênçãos e graças de Deus para você e para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, Paizinho do Céu, dizia Jesus, Abba, Paizinho do Céu. E pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. E com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nosso coração o fogo do amor divino e acugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do Céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós dizemos, Mãe, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, Mãe da misericórdia, rogai por nós. Mãe da misericórdia, rogai por nós com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu, todos os santos, junto a vosso Santíssimo e direto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz, da cruz de Jesus, da cruz do Senhor. E com ele nós dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa Santíssima Vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração de Jesus ao dizer, meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco, Senhor. abençoai cada qual, todos eles. É o que nós pedimos e suplicamos. E por isso a vossa benção sobre nós, a vossa benção sobre nossa família e sobre os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe. Que Deus proteja todos, a família, cada um. E até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.